Aqui tem, aqui tem corpo e alma, aqui tem gente, muita novidade, olha o vestido que eu tô usando, coleção de verão da corpo e alma, que tá chegando e tá fazendo muito sucesso, porque tem muita coisa linda. Pra vocês terem uma ideia, ó, blusinhas lindíssimas, shortinhos da Osmose acabou de chegar, calça jeans da Osmose também acabou de chegar, e olha só, essas daqui estão super em alta, vale a pena você vir buscar a sua, porque tem muita coisa linda. Os vestidinhos são incríveis, tem muito, muito, muito vestido, longo, curto, macaquinho que vai usar muito agora, macacão também completo, lindíssimos agora da linha verão, e tem também as roupas de festa que estão fazendo muito sucesso, gente. Vou mostrar pra vocês, olha só, umas opções aqui de vestido de festa, olha que coisa mais linda, gente, maravilhoso, né, atrás ele também tem esse efeito de ilusione, as peças de festa estão incríveis, tá chegando muita, muita coisa. Olha esse azul aqui, que coisa mais linda também, gente, com transparência na barra, todo de renda, maravilhoso, vale a pena você vir buscar o seu, porque tem tanta coisa linda. Tem também esse daqui, ó, pra você usar aí no dia a dia e arrasar, olha só que coisa mais linda, olha o detalhe dele nas costas, gente, que vestido lindo. Tem muita opção, muita opção mesmo, vem pra cá, vem conferir, tenho certeza que você vai amar e não vai se arrepender, viu, porque olha, a coleção tá um arraso e toda semana chegando novidade. Telefone daqui, 2464-9478, endereço à vinda do Dr. Renato de Andrade Maia, número 489. Estaciona seu carro aqui na porta e vem aqui fazer compras, tomar um cafezinho, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa loja. Corre pra cá, porque aqui tem que corpiá.